Maria Júlia, José Antônio, Gustavo Henrique, Henrique Pirano, Sibeli Martins, Anny Marçal, Bianca Moraes, Luiz Henrique Gonçalves, Igor Zíberman e Luiz Fernando França. Compareçam imediatamente para a cerimônia de prevenção. Contagem parcial na categoria milim até a 42ª prova. Sexto colocado, Dom Rosco, 115 pontos. Quinto colocado, Nova Notum, 119 pontos. Para o colocado, Sibesal, 127 pontos. Doceiro colocado, Fulek, 210 pontos. Vice-campeão, Comaeste, 249 pontos. Liderando o Rádio Clube, 511 pontos. Maria Júlia, José Antônio, Gustavo Henrique, Sibeli, Anny, Bianca, Luiz Henrique, Igor e Luiz Fernando. Compareçam imediatamente para a premiação. Olha o Caio lá, Maninho. Olha o Caio lá, Maninho. Contagem parcial na categoria petiza tem quando a Géssica me tá na prova. Sexto colocado, Colomboense, 230 pontos. Quinto colocado, Sibesal, 267 pontos. Quarto colocado, Apança Gabriel, 293 pontos. Terceiro colocado, Dom Rosco, 211, 350 pontos. Sexto colocado, Fulek, 514 pontos. Liderando o Rádio Clube, 804 pontos. Liderando o Rádio Clube, 804 pontos. Senhora que tem como a Géssica aguda para a Géssica, Paraguے. Comprevê, 805 pontos. Sexto colocado, uma Géssica,Artu a Garimão, Gustavo Henrique, Sibeli, Anny Vinaya. Segundo colocado, medalha de prata do estado de prisão, Rádio Clube Campeão da prova é José Antônio, Prefeitura do estado de Zal, medalha de ouro Planeação da quinquagésima, primeira prova, 50 metros, borboleta, 22, feminino Segundo colocado, medalha de bronze é Bianca Moraes, colombaense Vice-campeão da prova, medalha de prata é Ana Gabriela Marçal, Vila Olímpica Campeão da prova, medalha de ouro, Suberi Renata Martins, da Água e Cias, Sinop e Madonuso Semana de premiação da quinquagésima, segunda prova, 50 metros, borboleta, 22, masculino Terceiro colocado, medalha de bronze é Luiz Fernando França do Rádio Clube Vice-campeão da prova, medalha de prata é Luiz Henrique Gonçalves, Academia Sérgio Borde Campeão da prova, medalha de ouro, Luiz Henrique Gonçalves, Academia Sérgio Borde Campeão da prova, medalha de batata, 800 metros e 2ª, Dar Lasuja Troye, нашем PRODASSO FOX Pernas dezesseis 3ª, 0 3ª, 0 4 Funcionário do Rádio Clube compareça junto aos blocos de saída da piscina. Com gentileza. Com gentileza.